Estava te esperando, amor Muito prazer, esquece o que passou 20 na felicidade Quero te amar e dizer Que eu amo você Aquela noite estava mal Problema emocional Não me darei sair Queria esquecer Depois de sorrir Bom te conhecer Meu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Como uma emoção E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos esperar Vem samba do dia pra cá E diz assim Canta! 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 Quero te amar de verdade O passado não vale mais Nada, me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Eu amo você Começou o nosso pagode Começou o nosso pagode Vamos nessa! Vamos nessa! E depois de amor E depois de tanto tempo Eu me abenço o meu coração Eu me abenço o meu coração E me sinto um cão sem dó Sem abrigo pra brincar E depois de amor E depois de tanto tempo E depois de tanto tempo A minha dor volta pra casa Meu sonhinho criado Meu sorriso bem a chorar Meu sorriso em vez em vez É tanta gente nesse mundo Fui periscado a segunda e o primeiro a te amar Mas a dor me beneficia quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo e vem o pranto em seu lugar O meu amor é seu, eu não preciso me trovar Foi tanto tempo pra deixar tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar Mais uma vez meu só brilhar, volta de vez pra mim E o meu amor é seu, eu não preciso me trovar Foi tanto tempo pra deixar tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus, tira esse mal do meu olhar Mais uma vez meu só brilhar, volta de vez pra mim Vai, Mané! Fala, filho! É verdade? Ela faz tudo isso e muito mais, cara! Eu duvido! Ela me traz um café Me ama como ninguém, pois é Me chama, meu nego, meu nego, meu preto, meu rei Me aclama, reclama, reclama, vive sempre a reclamar E gratidão me acusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza E sempre a reclamar Vai, vai, vai E gratidão me acusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Preparo a moqueca na hora do almoço Preparo a moqueca na hora do almoço Preparo a moqueca na hora do almoço Preparo de nem deca até pra falar Tá sempre uma ideia quando estou caído Tá sempre de mim, não me vê passar Ela diz que já faz parte do meu show E me cantando a canção do Cazuna A canção do direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Só ela quem traz, ela me traz Olha o pagode, que beleza, olha o pagode, vem! Aclama, reclama, 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 vive sempre a reclamar E gratidão me acusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza E sempre a reclamar Vai, vai E gratidão me acusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Faz parte do meu show Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moza Ninguém sabe a mágoa que trago no peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar da mulher Vamos falar da mulher Da morena o dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida E você não sabe o que eu já passei Moço, aumenta esse samba que os versos não param Batuque mais forte, a descenda se cala Eu levo essa vida Caraca, caraca, caraca Ac�ada É Isso Do jeito que a vida quer É Desse jeito É Do jeito que a vida quer É Desse jeito Do jeito que a vida quer É Do jeito que a vida quer É, é, desse, desse jeito É, do jeito que a vida quer É, desse jeito Agora dá um maneiro pra gente relembrar e soltar a voz Vamos nessa, vamos nessa Ó, insensato Inensato, destino pra quem é Quanta desilação do meu bebê Eu quero o quê? Vai! Eu quero a pena ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Vai, vai! Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Perdo sem querer Coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Por um sem querer Meu coração Destino, destino Dei a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vivendo mais de felicidade Com alguém que me ame De verdade Pela sem querer Dei a pena de mim Verde a pena, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Vendo mais de felicidade Com alguém que me ame De verdade Alguém que me ame De verdade Eu te avisei pra gente não brigar E tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas o chão roucou não me ouviu falar Bota um espaço pra você Solta a voz e canta, solta a voz e canta Vem, vem Chora, vagabundo Eu te falei que a vida é um jardim E toda fruta precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu, hein Chora, vagabundo Chora, vagabundo Chora, vagabundo Chora, vagabundo Chora, vagabundo Chora, vagabundo Chora porque a dor dói de verdade Chora toda a dor Chora e pega ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu E a vagabundo E a vagabundo Da solidão que não valeu, não Esse mundo se arrependeu E não vive sem o beijo meu É tarde demais, agora frio E me perdeu e... Chora, vagabundo Chora, vagabundo Chora, vagabundo Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho O meu castelo tem um quarto só Bate na palma da mão E ameanto pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá Um passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança O balanço das andanças Aprendi a sobreviver Quem tenta incessantemente alcança O balanço das andanças Aprendi a sobreviver E da dolorida para a sofrida Vai cheirar a barriga Ver se não soar Banho de caneca Tipo boneca Valor de cerveja Pra anestesiar Valerio poderoso leva Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Tem carro maneiro Meu salva, me passa, me deixa feliz Valerio poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Tem carro maneiro Mas eu sou feliz No balanço das andanças Aprendi a sobreviver No balanço das andanças Aprendi a sobreviver Agora é hora da nossa roda de bandeira O pagode ficar bonito tem que ter palma na mão Bate na palma na mão Palma na mão Bate na palma na mão Foram me chamar Eu não estou aqui quer criar lá Foram me chamar Eu vim de lá Eu vim de lá Isso, isso Apesar desse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei meus mamas pra me distrair Quando eu voltar da Bahia Terei muito o que encontrar Oh padrinho não se sangue que eu nasci no samba e não posso parar Bora me chamar Bora me chamar Eu sou aqui quer criar Bora me chamar Eu sou aqui quer criar Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Olha a onda do pagode Olha a onda do pagode É que eu fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Acabou a canja Sobrou pra mim O bagaço da laranja É, sobrou pra mim O bagaço da laranja É que eu fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Sobrou pra mim O bagaço da laranja É, sobrou pra mim O bagaço da laranja Dona fia, dona fia Dona fia Cadê ioiô, vai? Cadê ioiô Cadê ioiô, dona fia Cadê ioiô, cadê ioiô Cadê ioiô, cadê ioiô Cadê ioiô, cadê ioiô, cadê ioiô Cadê ioiô, cadê ioiô E oi, moleque maneiro Vem lá de salgueiro E tem seu valor Toca tabaque e bandeira E não parte do alto É bom versador Quem sabe do seu paradeiro É o bandeiro, tabaque e tatã Quando ele encontra, rapaziada Só chega em casa de manhã Ô, dona fia, dona fia Vai, dona fia Cadê ioiô, 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 cadê ioiô Eu disse a Irene, oi Irene, oi Irene, oi Irene, oi Irene Ô, vai buscar o Queirozene pra acender o fogareiro Vai buscar o Queirozene pra acender o fogareiro Não brinque com meu amor, não brinque com meu amor Meu amor não é brincadeira Tem a coisa sem valor, o meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou, o meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou, eu chame e você demora Brincadeira tenho hora, eu quero e você chora Brincadeira tenho hora, Brincadeira tenho hora Brincadeira tenho hora, Brincadeira tenho hora Leve um coração, quando ama, chora e minga O olhar lá te beija e até mingua Em busca de carinho O amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vive doente Perdido pelos escaminhos Essa paixão me demora Brincadeira tem hora Juro por Nossa Senhora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Olha a onda no pagode, olha a onda no pagode Cavaco e pandeiro, cavaco e pandeiro Não me corte capinha Não me corte capinha Não me corte capinha Corte quando eu mandar Capineiro que corta cana no meio do canabial Capineiro que corta cana no meio do canabial Não me corte capinha Corte quando eu mandar Não me corte capinha Corte quando eu mandar Negra, tu quer barrote? O barrote é teu Você quer barrote? O barrote é teu Chega pra cá Abre a rodinha, dá uma empinadinha Deixa o barrote entrar Rote, rote, chuva de barrote Rote, rote, chuva de barrote Eu disse, rote, rote Chuva de barrote Rote, rote, chuva de barrote Se tem samba de roda lá na Bahia É assim que se faz Giovanni, eu canto o din-din-don-dô E você descobre o ac Din-din-din-don-dô 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 Oi, din-din-din-don-dô 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 Oi, se tem samba de roda lá na Bahia É assim que se faz Se tem samba de roda lá na Bahia É assim que se faz Eu canto o din-din-don-dô E você responde o oi Din-din-din-don-dô 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 Oi, din-din-din-don-dô 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 A palma na mão Eu quero seu amor crioula Por favor, não seja tola Dá que serve então, papá Se você não sabe o que é cedar Alguém tá bom, pois é Olha, eu sou da pele bem Tem pior pra se atorar Mas se me der na veneta Quero ver alguém amar mais do que eu Fica só em mim, é no cabelo, no cabelo do chai Quero você Fica só em mim, é no cabelo, no cabelo do chai Quero você Fica só em mim, é no cabelo, no cabelo, no cabelo, no cabelo Não passa, só você está aqui Até parece que adoleceu Eu quero a noite amanhecer Cadê aquele nosso amor Naquela noite de geral Agua chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Faz tempo que o tempo não passa E é só você estar aqui Até parece que adoleceu Eu quero a noite já amanhecer Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora chuva é temporal Agora chuva é temporal E todo o céu Só vocês, só vocês, canta aí E todo o céu vai desabar Ai, ai, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ahh Ah, ah, ah Desabou Que ilugiu, é Até parece que não adora o teu Ah, 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 ahate Eu era feliz, sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que tem volta? Eu não tenho valor, não me dediquei Ao meu grande amor, ao meu vacinei Tanta condição, tanta liberdade Tanta azaração, tanta falsidade Solta a voz e canta, canta, canta Agora tá mais fácil ainda, solta a voz e canta Agora tá mais fácil ainda, solta a voz e canta Cabina de fé, cabina de fé Eu preciso entender, entender Eu preciso saber chamar Cabina de fé, cabina de fé Que é de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jefaz que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Oba! Né, vé! Didi-di-di-di-di-ê 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 Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vem, vem! Didi-di-di-di-di-ê Didi-di-di-di-ê Didi-di-di-di-di-ê Na produção, só vai de dom Pra ficar bom! Parararará 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 Não era amor Não era amor Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o teu apê Vai! Camarrei Ela brusou o tempo inteiro Com teu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro Alô, seu maridão, que inocente, hein? E você Apaixona Apaixona Eu tava quente, fez Ninguém ia me ver Mas não acabou Vai! Desilada Desilusão Ela me machucou Ela voltou No meu coração Opa! Não era amor Não era Não era amor Não era Não era amor Não era Não era Silada 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 Quase morrendo de cansaço Pálido e me sentindo mal Me trouxe um whisky bem gelado Me fez um drink sexual Aquele clima em movimento Acelerou meu coração Acelerou meu coração Chegou o gigante De repente Me dá no sujote Peguei-te Agora Eu senti apaixonado Eu tava quente, quente Queria viver Uma história de amor Que silada Desilusão Ela me machucou Ela me machucou No meu coração Opa! Não era 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 Silada 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 Com toda a certeza Uma selada Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu até ... E E E E E Oh, não. 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 Você é sempre cheia de mistérios Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucoras que faz Eu sou sempre culpado Parado sem a chance de me defender Nunca tentou entender Pensar somente em você Tá cuidando dessa vida Os seus interesses têm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que não dá pra me impressionar Chega a madrugada, o telefone toca Mas se eu não atento, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Fico dividido, pois a cara é fraca Quando o lance é velho, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, pagar pra ver Você mudar Chega a madrugada, o telefone toca Mas se eu não atento, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Fico dividido, pois a cara é fraca Quando o lance é velho, o coração paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, pagar pra ver Você mudar Se um dia eu te encontrar de repente Não fique sem graça Dá um beijo e me abraça Que a vida fica melhor Se houver algum problema entre a gente Deixa lá que isso eu faça Dá um beijo e me abraça Meu resto eu sei de cor Assim é melhor não ligar Nem esquentar a cabeça Que o tempo se encarrega Que o tempo se encarrega logo E resolver a questão Por isso anota aí na agenda E por favor não se esqueça Que eu prefiro um carinho seu Que o tempo se encarrega logo E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Se a gente não fica triste Não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Viu com o coração fechado O medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Só lutei, não resisti Quanto menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no teu lugar Vai, 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 vai Meu amor Atender Meu amor A mais quem diria Tenho amor Tenho sentimento no meu coração Tenho pra acabar de ver essa solidão Outra vez sentindo essa alegria Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa vontade sofre o meu coração Volta pra mim, meu corpo, clama por você Meu amor, não conseguindo me direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, telefona! Telefona, nem estou pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer De amor Será que ainda lembra de nós dois? Você partiu sem me dizer adeus Eu sofro de paixão Sem esse amor na minha vida Não dá pra te esquecer Volta pra mim, meu povo, clama por você Meu amor, não conseguindo me direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, telefona, nem estou pra dizer Telefona, nem estou pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazio em mim ficou Esse céu de estrelas que ela me levou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente fazer diferente a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Beija a minha boca que ela beijou Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa venda que me secou Tira esse golpe que me arrasou Sempre existe espaço para um novo amor A felicidade é superior Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Tira o desejo de estar com ela Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca que ela beijou Tira ela de mim 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 É só me recompor Tira ela de mim Tira ela de mim Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Que a mágoa é um mundo sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu E o sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente acei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias em me enlouquecer Minha sentença é Você Você me entorpeceu Me desapareceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Esperando você Volta Volta Vem a noite Vem a noite e entra o sol Tô de um pra te ver No meu quarto na pior Querendo só Querendo só você Nem a lua Nem o sol Acende meu coração Acende meu coração É tão triste adormecer E acordar na solidão Passa o dia e o tempo passa Passa E a saudade me mal tarda Tô carente ou tô sozinho Sinto Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Que louca paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Passa o dia e o tempo passa E o sério Tô carente ou tô sozinho Céu Tô carente ou tô sozinho Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar E louca a paixão Deixa eu te amar 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 Quando olho nos olhos teus Sinto o meu chão sumir Fico imaginando Fico te namorando Apaixonado em ti Desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho A vida ao teu lado é um sonho Adoro acordar e sonho Você coloriu meu mundo Você é amor profundo Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Desde a primeira vez Que eu te vi Sinto que o amor chegou Vai, 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 vai Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim No meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Sonho 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 A vida ao teu lado é um sonho Adoro acordar e sonho Você coloriu meu mundo Você é amor profundo Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Desde a primeira vez Desde a primeira vez Que eu te vi Sinto que o amor chegou Eu sei 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 que o amor chegou Em mim No meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Fala na minha cara Não se retalha Eu já me preparei esperando o pior Então fala, não me compara Com outro cara Me dispensa de uma vez só Tá faltando aquele peixe que sobe o calor Explode o desejo em nosso cobertor Aonde foi nosso amor? Aonde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Um amor antigo que te procurou Seja lá o que for Diz pra mim o que eu sou O teu carinho Tão inconformado Perdendo você Decreta de uma vez que acabou Nossa unidade diz que ainda sou Quem você ama Por favor me diz quem é você E me liga toda noite Pelo menos de seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga Eu vivo tão amaldotado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Será um prazer Eu vivo tão carente Quero alguém em minha vida Não precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem de peça Pro meu coração Meu bem Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem de peça Pro meu coração A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos teus braços Me joguei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz Pra revelar Toda linda cheia de luz No teu corpo de estrelas É tão bonito o amor Que a gente paga Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela Cadente como adolescente Eu lhe dei Se o brilho da nossa verdade Dourar para a eternidade A estrela da felicidade Solta a voz e canta Vai Solta a voz e canta Que Deus Voei de prazer no céu de anil No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Só depois E tudo terminou Entendi Que não era amor E tudo o que fizemos Em um só momento Deixou de existir Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar O que estava tão perto Eu fico um tolo Bem percebi E na vida o olho Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã Te chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal E na vida o olho Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal Só depois Que tudo terminou Entendi Que não era amor E tudo o que fizemos Em um só momento Deixou de existir Entendi Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Podia enxergar O que estava tão perto Eu pincendo Eu pincendo Eu pincendo Eu não sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos um sinal Um piscar de olhos Um sorriso Eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal Faça o que eu digo Joga de banda Vem cá comigo Que eu te mostro O que que é samba Faça o que eu digo Joga de banda Vem cá comigo Faça o que eu digo Sim Faça o que eu digo Vem cá comigo Que eu te mostro O que que é samba Faça o que eu digo, joga de banda Brinca comigo que eu te mostro o que é samba Eu só preciso que você se entregue feito o teu calor Que seja a música que eu colo, teu tempero, teu sabor E desde quando quebra tudo e vai descendo até o chão Até o chão Mas tudo é nada se ninguém agita na palma da mão Já te falei que isso é roda de pandeiro Roda de pandeiro, roda de pandeiro Já te falei que isso é roda de pandeiro Roda de pandeiro, roda de pandeiro Já te falei que isso é roda de pandeiro Roda de pandeiro, roda de pandeiro Já te falei que isso é roda de pandeiro Roda de pandeiro, roda de pandeiro Ninguém combina, mas termina aqui no meu siriguido Não leva mal, mas afinal o samba não é pra qualquer um Parece até que o pé se lhe avisa só pro coração Mas tudo é nada se ninguém agita na palma da mão Já te falei que isso é roda de pandeiro Roda de pandeiro, roda de pandeiro Já te falei que isso é roda de pandeiro Roda de pandeiro, roda de pandeiro Já te falei que isso é roda de pandeiro Já te falei que isso é roda de pandeiro Roda de pandeiro, roda de pandeiro Muito mais perigosa que bala perdida Ela joga canada e depois sai batida E coloca o jubim preparando a comida E agora dá banho de água perdida E agora dá banho de água perdida Essa boneja tá cheia de mágoa Essa boneja tá cheia de mágoa Não cabe mais em uma gota d'água Não cabe mais em uma gota d'água Essa boneja tá cheia de lamentos Essa boneja tá cheia de lamentos Porque brincaram com seus sentimentos Porque brincaram com seus sentimentos A mulher quando ama se entrega pra toda vida Mas se por enganada faz coisas que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também insemina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida Ela joga canada e depois sai batida E coloca o jubim preparando a comida E agora dá banho de água perdida E deixou o mané de espinha na caída E se não pega na volta ela pega na ida E prepara o suquinho com inseticida E devolve o chip na mesma medida Muito bom, muito bom, muito bom Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem? Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo Assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A trocou de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão É que na verdade Eu não quero mais brincar de amar Você foi covarde Dizendo que quer terminar E por mensagem O seu digitar me fez sofrer de falta E faltou coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye, adeus Mas seu amor sou eu Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem? Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo Assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A trocou de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão Não quero mais brincar de amar Você foi covarde Diz que está brincando ou algo assim O seu digitar me fez sofrer de falta E faltou coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye, adeus Mas seu amor sou eu Na verdade Eu não quero mais brincar de amar Você foi covarde Se eu não quer terminar E por mensagem Se o digitar me fez sofrer de falta E faltou coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye, adeus Mas seu amor sou eu Sou eu